Olá pessoal, tudo bem? Olá crianças, eu sei que vocês gostam de cantar, tem um menininho lá que era aqui viva, que é meu sobrinho, ele chama Guilherme, um abraço Guilherme e um abraço a todas as criancinhas, ele pediu para eu cantar mais, 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 e falou assim, Deus te abençoe muito, olha que graça Guilherme, filho da Deise, da minha irmã Deise. Então hoje eu vou continuar cantando, desta vez, o Cântico de Salvação para as Crianças, número, volume número 3, olhando aqui ó, 3, vou cantar algumas partes, vou cantar louvando ao Papai do Céu. Antes de começar a cantar, eu vou ler o versículo da Palavra de Deus, Deus falando com a gente, vamos ouvir a voz de Deus, Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Vamos repetir? Salmo 150, versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Quando eu fiz assim, isto é, estou respirando, tenho fôlego, tudo que respira, tudo, tudo que respira, louve ao Senhor. A plantinha respira? Respira, né? As pessoas também, os animais também respirem. Então louve ao Senhor toda a terra, cantai louvores ao nosso Deus. Amém? Jesus me ama. Amém? Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei, porque a briga diz que Jesus me ama, Jesus me salva. Meus passos guia, ao céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei, porque a briga diz que Jesus me ama, Jesus me salva. Meus passos guia, ao céu me leva, Jesus é meu Salvador. Boas-vindas! Sabia que você é bem-vindo na igreja, na escola bíblica, no culto, no lar? Você é bem-vindo também na sua casa, na sua escola, né? No seu país. Principalmente, bem-vindo a Jesus, né? Boas-vindas! Boas-vindas! Bem-vindo, Senhor! Boas-vindas! Para você! Aleluia! Boas-vindas! Bem-vindo, Senhor! Venha, venha outra vez! Boas-vindas! Bem-vindo, Senhor! Boas-vindas! Pra você, aleluia, boas vidas, a ter minha intenção, que eu venho outra vez. Amém. Ao nosso Pai, fogando. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai, louco, nos Deus vem abençoar. A nossa aula vai agora terminar, ao nosso Pai, rogamos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai, rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora terminar, ao nosso Pai, rogamos que nos venha acompanhar. Soldado de Jesus Mesmo que eu não magie, levantaria, vim na cavala, vim na brilharia, vim na via doce. Seja eu, amém, soldado de Cristo, eu sou. Soldado de Jesus Soldado de Jesus Mesmo que eu não magie, levantaria, vim na cavala, vim na atilharia, vim na via doce. Seja eu, amém, soldado de Cristo, eu sou. Deus tudo sabe. O que você faz? O que você diz? Deus tudo escuta e tudo deve ver. Sim, Deus tudo vê. Escuta o Senhor Tudo o que fala diz você. Deus tudo o que fala diz você. Deus lhe tem amor. Por favor O passarinho não vai, tem os alas a subir Nem um passarinho cai, sem Deus te permitir Oh, florzinhas como vão Suas flores lindas são Cada uma de vocês Pois Jesus quentes Criancinha como vai, você vale muito mais Do que a ave, do que a flor, Deus lhe tem amor Cristo ama os pequeninos Cristo ama os pequeninos como eu sou Cristo ama os pequeninos como eu sou Como eu mesmo sou, ele abençoou Cristo ama os pequeninos como eu sou Cristo ama os pequeninos como eu sou Cristo ama os pequeninos como eu sou Como você é, salvo pela terra Cristo ama os pequeninos como eu sou Daniel orava a Deus Por isso Deus fechou a boca dos leões E não deixou que os leões matassem Daniel Começam Daniel, então devemos confiar em Deus Vale a pena, preste atenção nessa letra Daniel orava a Deus Três vezes ao dia Mesmo em tempos de aflição Deus socorria Quando foi aos leões Quando foi aos leões, pelo reino jogado Não temeu mais com que o outro E foi libertado Daniel orava a Deus Três vezes ao dia Três vezes ao dia Mesmo em tempos de aflição Deus socorria Quando foi aos leões, pelo reino jogado Não temeu mais com que o outro E foi libertado Crer em Deus E observar a palavra de Deus Obedecendo O que Cristo manda Amém Criancinhas de toda parte No mundo todo As criancinhas de toda nação Seja África, China, Brasil ou Japão Jesus ama e quer Ou as novas dá A elas, pois vamos a vida anunciar Seja África, China, Brasil ou Japão Jesus ama e quer Ou as novas dá A elas, pois vamos a vida levar Amém Deus abençoe as crianças do mundo inteiro Um dia elas venham a conhecer o Senhor Jesus Amém Caminho Verdade E vida De quem estou falando? Jesus abençoe as crianças do mundo inteiro Há um caminho cheiro de luz E nem um outro ar E este é só Jesus Uma verdade Jorra da cruz E pra ter vizem Jesus Jesus Há um caminho cheiro de luz E nem um outro ar E este é só Jesus E este é só Jesus Uma verdade Todos os dias Todos os dias é o dia da Páscoa Páscoa quer dizer Passagem Passagem Dessa vida aqui na terra Um dia a gente morre Não é mesmo? Mas aquele que tem Jesus Ainda que esteja morto Viverá Então é passagem por essa terra E abrindo Jesus abriu o caminho pro céu Então para finalizar Já rolou Jesus morreu Ficou três dias No túmulo Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Tinha uma pedra Uma pedra fechando assim Túmulo Essa pedra rolou Já rolou Já rolou Já rolou Do sepulcro A grande pedra já rolou Música Música Amém! Deus abençoe a todos! Feliz Páscoa todos os dias na sua vida!